Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É mais uma tiragem para vocês aqui no canal, tá bom? O nosso tema é como estão os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Ou melhor, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Vamos fazer dessa forma. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Opção 1, Iemanjá. Opção 2, Insan, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Oxum. Opção 4, Nanã, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você já conhece, que você quer ter alguma coisa, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok pessoal? Então, sem mais enrolações, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Desde já quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, todo mundo que tem participado do nosso canal. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. Opção 1, Iemanjá, pessoal. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. É uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. Ou assista ao próximo montinho, tá bom? Salve Iemanjá. Quem quiser deixar o nome para a sexta de orações, para a mãe Iemanjá, coloque nos comentários, tá bom? Coloque suas afirmações e o nome das pessoas que você gosta e dos seus objetivos. Adorear Iemanjá. Vamos ver como anda o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Coração não, desculpa. Como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá. O que essa pessoa está pensando sobre você, hein? Sobre a situação de vocês. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, a opção da nossa mãe Iemanjá, como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, é uma pessoa que hoje, ela está tirando as dúvidas da mente dela. É uma pessoa que quando pensa em você, ela não perdeu a esperança ainda, tá? Por que não perdeu a esperança? Essa pessoa tem a pretensão de superar algum tipo de obstáculo que possa estar, sim, atrapalhando vocês, tá? Ela acredita que vai ter bons resultados nessa superação. Ou seja, ela acredita que ela vai conseguir passar, tá? Por algum tipo de dificuldade, passar por algum tipo de solução para tirar a dificuldade que está atrapalhando vocês nesse exato momento. É uma pessoa que hoje, ela não quer mais um relacionamento desigual. Essa pessoa hoje está com a vibração de valorizar você. Hoje, essa pessoa entende que ela errou muito por não demonstrar sentimentos por você, tá? Não demonstrar a atração física que ela sentia. Não demonstrar para você realmente o sentimento que ela tinha por você. E vejo que movida ou movido por essa situação, essa pessoa vai se movimentar, sim, tá? E é uma pessoa que ela tem a pretensão de começar a demonstrar o que sente. E vejo ela fazendo isso com muita rapidez. Eu vejo essa situação de vocês evoluindo com uma certa rapidez. É uma mudança muito positiva que está por vir nos seus caminhos em relação a essa pessoa. Por quê? Essa pessoa tem uma paixão por você forte? Essa pessoa tem um desejo ainda e quer ter êxito com você? Para muitos, essa pessoa aqui é uma pessoa que vocês têm, sim, um relacionamento kármico. Essa pessoa está há um tempo sem te procurar ou sem conversar com você, tá? E hoje, essa pessoa quer uma harmonia em relação a você. Muitos aqui, teve uma ruptura com essa pessoa. Mas a saudade existe, o amor existe e ambos estão em sofrimento. Tanto você como essa pessoa. Veja que essa pessoa está no processo de se libertar de alguma situação ou de alguma pessoa, tá? Essa pessoa vai terminar alguma coisa e vai voltar para os seus caminhos para realmente te surpreender. Essa pessoa aqui gosta de você e ela vai lutar por você, ok? Então, para muitos que escolheram essa opção aqui, essa pessoa hoje, na mente dela, tá? Ela está focada ou focado em consertar as coisas em relação a você. Mas, para isso, ela tem que se libertar de uma situação. E isso que ela vai fazer. Eu vejo aqui que essa pessoa vai lutar por você, pode esperar. Para quem está junto, para você que está junto com essa pessoa, está passando por algum tipo de obstáculo no relacionamento de vocês, é um obstáculo momentâneo. Essa pessoa tem sentimentos por você, gosta de você, tá? Essa pessoa pode não demonstrar muito o que ela sente, porém, existe toda uma energia de amor. E vejo ela melhorando, tá? Melhorando com você, te valorizando mais. E ela, realmente, ela reconhecendo que tem sim que haver essa melhora e com rapidez. É uma pessoa que ela gosta da sua amizade, gosta do seu carinho, da sua atenção. Esse relacionamento de vocês é um relacionamento que tem tudo. Amizade, carinho, amor e compreensão. Então, por isso que essa pessoa vai realmente transformar essa situação e resolver te valorizar mais. É uma pessoa que sabe que ela pode dar mais do que ela está te dando no momento. E sim, ela vai fazer isso. E vejo ela realmente mudando o foco dela e valorizando mais você, tá? Essa pessoa aqui, ela sabe que ela não tem sido totalmente, se entregando totalmente a você como você merece. E vejo essa pessoa deixando de ser imatura e realmente vivendo agora com você, se entregando ainda mais na relação de vocês. E com isso, haverá um renascimento no amor de vocês, aonde vocês vão conseguir, sim, se valorizar mais e realmente passar por essas barreiras, esses conflitos que estão tendo aí às vezes aí, tá bom? Ou seja, essa pessoa está disposta a melhorar para fortalecer o amor de vocês. É isso que a Mãe Amanjá traz para você hoje aqui. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Viva a Mãe Amanjá, deixe o seu nome para o sexto de orações da nossa Mãe Amanjá. Gratidão a todos vocês que fizeram aqui, participaram da leitura número 1. Quero mandar alô para todo mundo de Portugal, França, Noruega, Paraguai, Uruguai, Japão, Estados Unidos, pessoal, todo mundo participando do nosso canal e todo mundo do meu querido Brasil. Vamos para a opção 2, tá? A poderosa Inhansã, esse orixá que eu amo de paixão, tá? Vamos ver qual o recado da Inhansã para você. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você, tá bom? Pensa na pessoa. Lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa ou estão tendo. Então, mentaliza a pessoa. Quem quiser deixar o seu nome para Inhansã abençoar seus caminhos, para você participar do sexto de oração, fique à vontade. Vamos ver, para quem escolheu a opção 2, a nossa Mãe Inhansã, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá. canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Viva Inhansã! Salve Inhansã! Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Traz a energia dela para cá, por favor. Viva Inhansã! Viva Inhansã! Então, pessoal, que escolheu o número 2, escolheram a Mãe Inhansã. Como está a cabeça dessa pessoa aqui em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela pensa em você com paixão e com desejo, tá? E com vontade, sim, de colocar de novo a vida dela junto com a sua. É uma pessoa que hoje, ela está com uma visão mais criativa, uma visão mais favorável para o relacionamento de vocês, tá? Essa pessoa aqui, hoje, ela vibra uma energia muito forte de triunfar ao seu lado. Uma energia de esclarecer as coisas com você. Essa pessoa hoje é uma pessoa que, quando pensa em você, pensa com uma energia de amor, muito desejo sexual e também com vontade de ter uma história com você novamente. E essa pessoa tem a total convicção que vai ter sucesso com isso. É uma pessoa que hoje, ela se encontra com mais equilíbrio, tá, gente? Com mais compreensão das coisas, com mais clareza. Essa pessoa hoje, ela sabe o que ela quer. Mas nada melhor do que o tempo, né, pessoal? O tempo passa, o tempo muda, a roda gira e a pessoa cai na real. E hoje é o que aconteceu com essa pessoa. Essa pessoa hoje caiu na real e ela quer uma mudança para a vida dela. Eu vejo aqui essa pessoa se movimentando para tentar renovar o ciclo dela ao seu lado. Na verdade, o destino está ajudando isso, né? Porque tem uma conexão total entre vocês, tá? Vocês têm algum tipo de ligação de outras vidas. E vejo que o momento é de uma grande mudança na sua vida e essa pessoa está vindo como uma das mudanças da sua vida, de uma nova etapa. É uma pessoa que hoje, ela entende que se arrepende por alguma coisa que possa ter feito a você. Muitos aqui estão afastados, tá? Isso aqui é fato. Essa pessoa se afastou de você, ficou isolada, ficou totalmente parada, essa pessoa não dava notícias, sumiu, ou para quem tem notícias, sabe que essa pessoa não está bem, acha, você até acha que essa pessoa está bem, mas não está. Em nenhum momento que essa pessoa se afastou de você, ela conseguiu realmente te esquecer. Você vibra no coração dessa pessoa e também na mente dessa pessoa. Hoje, hoje, a energia que essa pessoa vibra na mente dela é uma energia de simplesmente ter uma nova etapa com você, ter uma nova oportunidade. Essa pessoa tem amor por você, não a ilusão da sua parte, e vejo a sorte, o universo, realmente favorecendo vocês, tá? A se encontarem novamente. Por quê? O desejo dessa pessoa hoje é ter um relacionamento com você novamente. Vai acontecer? Não sei. Está na mente da pessoa. Não quer dizer que vai acontecer. Mas hoje a pessoa tem isso como uma possibilidade, tá? Ela tem essa possibilidade de ter algo novo com você. É o que ela vibra na mente dela. Ela fica, pô, será que se eu procurar a pessoa, a gente consegue se acertar? Mais ou menos assim que ela fica. E ela fica planejando isso na mente dela, ela fica pensando, tá? E aqui é uma energia muito forte de formar uma família com você. Então essa pessoa hoje, no pensamento dela, ela gostaria de trazer uma estabilidade pra você novamente, de ter de novo uma chance de demonstrar pra você o amor dela, tá? E é uma pessoa que, se depender dela, ela vai se reconciliar com você. É o desejo dela. Mas é claro que envolve o outro lado, que é você, né? Então essa pessoa fica com isso no pensamento. Aí você pode falar, não, a estressão tá com outra pessoa, tá muito tempo afastada, não importa. O que está na mente dela é isso, entendeu? Estamos falando da mente dela. Então ela pensa dessa forma. E se essa pessoa está com alguém, ela pensa em se libertar dessa pessoa também. Por quê? Porque ela não consegue amar essa pessoa, gostar dessa pessoa, como ela tem sentimento de você, como ela gosta de você. Tem muita paixão por você. Vocês têm uma ligação espiritual. Por isso que essa pessoa simplesmente não consegue, assim, tirar você da vida dela com tanta facilidade. Aqui tem toda uma energia aqui de reaproximação, tá? Independente se você quer ou não, a Inha-San fala pra você, essa pessoa não te esqueceu. Até hoje essa pessoa não te esqueceu. Essa pessoa pensa em você. com muito desejo, com muita vontade de estar juntos, tá? Com uma energia de arrependimento também, por alguma coisa que ela possa ter te ocasionado, tá? Mas o sentimento existe. Pra quem está junto, essa pessoa aqui te ama muito, te deseja muito. Ela fica um pouco fria, às vezes, porque ela está passando por certas adversidades que ela está te poupando, não está falando pra você, tá? É na área financeira. E isso interfere, sim, à área amorosa. Porém, essa pessoa te ama. Te ama. E ela vai libertar-se dessa energia aí que está acontecendo entre vocês, tá? E vai acertar. Vocês não se separam mais. A ligação de vocês é a kármica. Vocês estão muito bem juntos, entendeu? Tem paixão, tem amor. Essa pessoa ama a família dela. Essa pessoa te ama. Então, tire as confusões da sua mente. É o que a Ansan fala pra você. Essa foi a opção dois. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta só com a sua energia. WhatsApp 21997037548 Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal para você ficar sempre ligado em tudo que acontece no canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo. Muita gente assiste o vídeo e pouca gente se inscreve. Então, gente, vai lá. O vídeo, às vezes, tem quase 60 mil visualizações assim de imediato e mil pessoas dão um like só, entendeu? Então, vocês não participam muito. E é importante que vocês participem para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo, tá bom? Então, colabora aí. Até porque, com isso, eu trago mais conteúdos no canal. Vamos para a opção número 3. da Mãe Oxum. Quem ama a Mãe Oxum, coloque nos comentários aí o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Ative o sininho, se inscreva e participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Vamos para a Mãe Oxum. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Alguém que você está conhecendo? Alguém que você já conhece, está afim agora? Vamos ver. Como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Oraieie, minha Mãe Oxum. Viva a Mãe Oxum. Bom, a pessoa que você está mentalizando, vamos ver como está a cabeça dela hoje em relação a você. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Então, para você que escolheu essa opção aqui, preste atenção, por favor. Vamos ver o que a Mãe Oxum vem te dizer hoje, agora, nesse momento. Agora está bonitinho. Bom, a Mãe Oxum fala que o pensamento dessa pessoa hoje em relação a você é um pensamento de você ter momentos felizes com ela. É um pensamento de vocês vivenciarem a felicidade juntos. Essa pessoa gosta de você. Essa pessoa deseja que essa amizade possa avançar, possa ter mais um passo, tá, gente? Essa pessoa faz planos, tá? Para entrar numa harmonia com você e ter um relacionamento. Essa pessoa entende que você é um novo amor na vida dela, tá? Essa pessoa pode ser a pessoa que você tanto queria. Então, o que acontece aqui? Na mente dessa pessoa, ela quer te surpreender. Ela quer que essa amizade tenha um outro nível. Essa pessoa aqui deseja você e quer você na vida dela. Isso é um fato, tá? A pessoa gosta, gosta da forma que você a trata, da forma que você olha para ela. Essa pessoa tem outras opções, mas só você interessa, tá? E aqui está muito claro que essa pessoa deseja ter um envolvimento emocional com você. Mas não é qualquer tipo de envolvimento. É um envolvimento com segurança, tá, gente? Essa pessoa entende que você a completa e o melhor para vocês ainda está por vir. Essa pessoa quer ter uma satisfação amorosa com você. Por quê? Há muito desejo, há muita vontade de estar juntos. Essa pessoa quer se livrar com você, quer deixar a paixão fluir e quer ter, sim, a satisfação de fazer amor com você, de te tocar. Essa pessoa, hoje, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de amor. Ela não quer te perder, ela quer te valorizar. Ela quer fazer de você uma pessoa mais feliz ao lado dela, tá, gente? Essa pessoa entende que ela tem que esquecer o passado de uma vez por todas para ter uma estabilidade. E você representa essa estabilidade na vida dela. Essa pessoa, ela anda querendo saber tudo de você. Essa pessoa deseja, sim, conversar com você e aproveitar essa oportunidade. Quando vocês não estão juntos, essa pessoa sente muita saudade de você, tá? É uma pessoa que tem sentimento já, não fala, porém, tem sentimento sim e entende que sim. Tudo está propício para que vocês possam ter um relacionamento seguro, maduro. Vai haver uma mudança muito grande na vida dessa pessoa e também na sua. E um ciclo natural que está para acontecer que vocês possam, sim, ficar juntos. Eu vejo muita sorte para vocês terem esse relacionamento, tá? Em vez de movimentação favorável. Essa pessoa aqui tem uma energia de ser um novo amor para a sua vida. A pessoa que vai trazer uma transformação para você, tá? e vai sim construir a vida dela ao seu lado. Essa pessoa veio para ser um ponto de equilíbrio para você assim como você será para ela, tá? Vejo uma estabilidade total para vocês acontecendo aqui e a pessoa pensa em você com essa energia maravilhosa, uma energia de estruturar a vida dela e a sua. Existe amor, existe verdade, existe vontade. Existe tudo aqui para que vocês possam, sim, ter esse relacionamento com segurança, que é o mais gostoso, né, pessoal? Nada por acaso, mas sim com segurança, com responsabilidade. Muito forte aqui a opção da Manhã Show. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular ou participe da promoção. WhatsApp, 2199-703-7548. Coloque o seu nome nos comentários para participar da nossa corrente de orações. Coloque as suas rosas para Oxum, para Oxum trazer o amor para você ou para ela concretizar isso com mais rapidez, tá bom? Vamos para a opção número 4, a Nanã. Quem escolheu a opção 4 nunca teve nada com essa pessoa. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? É alguém novo ou alguém do seu passado? Mentaliza essa pessoa, por favor. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos grupos do WhatsApp. Vamos ajudar o canal a crescer, pessoal. Quanto mais o canal cresce, mais vídeos para você. Viva a Nanã, opção número 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza aí, por favor. Por favor. Como está o coração, a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, presta atenção aqui. Para você que escolheu a opção número 4, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa finalizou uma história na vida dela, e quer uma mudança forte nos caminhos dela. Essa pessoa quer mudar a situação, está vibrando uma energia de mudança. E você tem total participação nessa etapa da vida dela. Por quê? Você trouxe para essa pessoa a esperança. Você trouxe para essa pessoa a felicidade. Então, essa pessoa hoje, ela está superando um obstáculo por causa de você. Sem saber, ou até sabendo, tem gente que sabe, você está ajudando essa pessoa, tá bom? Então, essa pessoa, quando não está com você, ela sente saudade de você. Entendeu? Essa pessoa pensa demais em você. E hoje, eu posso te dizer que essa pessoa quer renovar a vida dela e quer deixar o passado para trás, quer seguir adiante. E você marca muito isso. Vocês vão ter envolvimento. Isso é certo, tá, gente? Tem gente que já está até se envolvendo aqui, na verdade. felicidade. Então, tenha certeza que essa pessoa vai deixar essa paixão florescer, vai deixar esse amor fluir, tá? Essa pessoa já está assim, gostando de você. É uma pessoa cautelosa, tá, gente? É uma pessoa que passou por certos traumas aí, mas ela vai sim te valorizar porque ela tem a pretensão de vivenciar essa felicidade com você e já tem apego a você. Ela é um pouco desconfiada, dessa pessoa, sim, tá? Mas ela vai sim te valorizar, ela vai procurar entender os pontos de vista que você tem, ela não te esquece de jeito nenhum. Só que você tem que ter um pouco de paciência porque essa pessoa passou por certas turbulências aí. Ela vai agir com sabedoria para deixar essa paixão fluir. Ela vai querer um compromisso sério com você, eu vejo aqui ela te desejando bastante e fazendo uma proposta de ter um relacionamento sério com você. só que ela age com sabedoria, não age no impulso. Por quê? Essa pessoa hoje deseja uma coisa concreta. Essa pessoa já tem sentimentos por você, tá? Aqui eu falo, vai haver uma transformação, vocês vão ficar juntos. Essa pessoa quer uma realização pessoal na vida dela e você faz parte desses planos, tá bom? Não tenha dúvida, essa pessoa está sim sentindo algo a mais por você e vai sim ter uma relação com você. Só não faça pressão, porque essa pessoa não é movida a pressão, tá bom? Essa foi a tiragem número 4, esse é o canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, fique ligado no canal da Coruja Enigma do Oriente. Um beijo para todas e para todos gratidão.